Leandro, se você fosse começar a estudar para concurso hoje, concurso policial, a gente tá aqui falando de policial, policial, o passo número um que você daria? Tipo assim, e de fato, você não sabe ainda se é civil, se é penal, se é... Seguinte, quero ser policial, meu pai é policial, só quero ser cana. O que que você... Qual os passos que você daria ali? Um guia iniciante ali? Bom, primeira coisa que acontece muito, que eu faço sempre nos meus mentorantes, ajuste as rotinas. É necessário três a quatro horas de estudo diário. Claro, coloca aí um domingo pra você descansar enquanto não saiu de tal. Mas as pessoas desistem muito de estudar para concurso, Vitor, porque eles não ajustaram a sua rotina. Nós temos afazeres diários, só que nós, o quê? Não conseguimos retirar dos nossos afazeres três a quatro horas diárias. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ajustar a nossa rotina. Eu quero estudar, eu vou estudar de manhã, de tarde ou de noite? Eu vou estudar na minha casa, eu vou estudar numa biblioteca, numa sala de estudo? Então, ajuste a rotina. Tenha um propósito. E nós sabemos que existem algumas disciplinas que são o quê? Que são comuns, que caem em todos os concursos. No início do ano, eu tive um projeto de mentoria de carreira policial. Prepara o quê? Todos os concursos policiais. Mas quais são eles? Português, raciocínio lógico e informática, o que mais? Penal, processo penal, administrativo, constitucional e extravagante. Oito disciplinas, na qual caem em todo concurso. Se você está bem nelas, você pode fazer qualquer concurso de carreira policial. Mas, antes de mais nada, para que você não desista, comece aos poucos. Não adianta nada, o cara vai me falar para mim assim, professor, eu estudo 10 horas, aí eu coloco lá 6 horas. Ou então, eu coloco lá 4 horas. Aí ele, professor, por que o senhor colocou? Vamos aos poucos, porque depois a gente vai aumentando para você não ter, ficar muito cansado e você desistir de pronto. Entendeu? Sobre isso que você falou, cara, é... Eu já falei isso em algum outro episódio aqui. É você adaptar a sua rotina ao estudo. E não... O estudo é a sua rotina, né? Você não pode, tipo... O estudo tem que ser a prioridade. Sim. E não assim, ah, não. Ah, o que sobrar, vamos ver. Não estou fazendo nada, vou estudar. Não estou fazendo nada, vou estudar, né? Tem que ser... A sua rotina é se adaptar ao seu estudo. É isso? E não ao contrário. E parece... Nesse caso, a ordem dos fatores altera muito o produto. Muito, muito. Altera muito o tempo que você vai... E eu sempre falo, se você tem condição, estude logo de manhã para você ficar livre no dia. É a mesma coisa uma atividade física. Se você consegue fazer logo de manhã, você fica livre. Então, você não tem problema. Falei isso hoje, cara. Valeu, Thiagão. Atividade física, cara. Quando eu consigo ir logo cedo, meu dia muda e parece que você já se livrou de uma obrigação ali. Você vai com mais... Você quer ver? Tipo assim, se eu não for sexta de manhã... Esquece. Eu não vou à tarde. Não consegue. Não vou à tarde. Aí eu prefiro sábado de manhã. E aí é a mesma coisa do estudo. Se você não consegue, aí tem tanto a fazer, tanta situação que aí você não vai conseguir estudar. O estudo deve ser prioridade. Lembrando que é uma fase da nossa vida. Se você faz bem feito, logo você vai passar para outra fase. Essa fase dura menos. Dura menos. E é melhor. Quem quer ficar muito tempo? Eu falo sempre nos presenciais. Eu conto as mesmas piadas. Então, eu não quero que o cara fique assistindo comigo. Professor, eu já disse essa piada. Então, passa logo para você não me escutar de novo, poxa.